O caso de importunação sexual aconteceu no bairro Polispacas, em Santa Cruz do Capibaribe, com uma das integrantes do grupo As Sofrencinhas. Na ocasião, a Raica, que é integrante do grupo As Sofrencinhas, alega que um funcionário de um mercadinho passou a mão no seu corpo. Eu vou conversar com o pai da vítima, ele quer se identificar, e ele vai falar a respeito desse caso, como aconteceu. Primeiramente, bom dia a todos, né? É, veja, minha filha estava em casa com a minha neta, né, de seis meses, e pediu um gás no mercado, no bairro Polispaca. E pediu um gás, naturalmente, o mercado não tem nada a ver, o açougueiro do mercado se dirigiu até a casa da minha filha para poder levar o gás. Ao momento que ela foi pegar a bucha, para ele testar se estava vazando o gás, ele apalpou a bunda da minha filha. E aí vai um recado para vocês, homens, muito cuidado. Às vezes, mesmo a mulher dando a liberdade, a mulher tem que ter respeito pela mulher, porque existem leis, e a lei tem que ser cumprida, o cara tem que ser punido, por tarado, porque isso não se faz com ninguém. Minha filha tem 16 anos, é a sofrencinha, é raica das sofrencinhas, eu sou o pai delas, então todo mundo me conhece, eu sou o Kelvin Zan, nós somos as sofrencinhas, a companhia do amor, e eu quero justiça, porque cabra safado tem que estar no presídio para aprender a ser homem. E uma da sua maior revolta é que ela estava acompanhada de uma bebê na casa, e você temia que ele fizesse alguma coisa também contra a bebê. É, com certeza, né, porque se eu estava criança de 6 meses, e minha filha com 16 anos, duas adolescentes, uma criança recém-nascida e uma adolescente, duas mulheres dentro de uma casa, e o cara faz um serviço desse, né, E, assim, a lei tem que ser um pouco mais ágil, né, por exemplo, a gente não tem o telefone aqui do estabelecimento, aí a polícia vai demorar ir lá, então é um pouco complicado, eu acho que, eu não sei se tem que ter mais viatura, mais efetivo, eu sei que tem que ser um pouco mais rápido, porque nesses intuitos aí acontecem em muitos casos, o pessoal sai impune por isso, porque não existe efetivo suficiente, o menino não pode fazer nada, enfim, fica impune. Realmente poderia ter acontecido uma tragédia, e o senhor, como pai, se sente totalmente impotente. É, impotente e revoltado, bastante, bastante revoltado. Foi até o mercadinho pedir providências? Fuma, a gente foi até o mercadinho conversar com a dona do mercado, onde eu também me alterei um pouco com ele, pedi para ele sair para fora, eu sou um homem, todo mundo que me conhece é um homem, temperamento forte, pedi para ele sair para fora, para ensinar ele a ser um homem, e aprender a respeitar os outros, porque mesmo se ela tivesse dado a liberdade, ela merecia respeito. Como ela não deu, eu mereci respeito duas vezes. Porque eu conheço minhas filhas, meu nome é Kelvis Nando, na sociedade, todo mundo me conhece com esse nome artístico, mas meu nome é Elinando, é Emílio Xavier, sou filho de Vital Damiana Barro, e moro por trás de o bar de Maú. Está aí o pai da vítima, prestando um esclarecimento aqui, para o Santa Cruz Online, Heluísa Saraiva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.